Enxame de bandidos, ladrões fazem arrastão em baile funk. A reportagem é da Júlia Sarmento. Põe na tela o Claudinho Gigante. As imagens das câmeras de segurança mostram um verdadeiro arrastão realizado por dezenas de pessoas. O crime aconteceu na saída de um baile funk na cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. Mais de cinco homens estavam parados na frente do local onde acontecia o evento quando foram surpreendidos por um grupo que se aproxima com violência. Veja só nas imagens. Os bandidos se dividem para atacar o maior número de vítimas. Eles são agressivos, empurram, dão socos, pontapés e puxam itens como correntes, celulares e carteiras. É possível ver ainda que três homens são os principais alvos. Um deles é o que é mais atacado. É difícil conseguir contar quantos são os bandidos que participam do arrastão. Até um tênis chega a ser arrancado dos pés de uma das vítimas. Após os roubos e as agressões, rapidamente os criminosos fogem. Da Tena, a polícia militar foi acionada e reforçou a segurança no bairro após o arrastão. As imagens das câmeras de segurança vão ajudar na identificação dos suspeitos para que eles possam ser encontrados e presos. Há suspeita de que o mesmo grupo tenha feito outras vítimas no mesmo dia. O caso foi encaminhado ao 44DP, onde está sendo investigado. Eu não tenho nada contra o funk, absolutamente não tenho mesmo. Nada contra a música do funk. Mas isso aí não é funk, isso é banditismo, é ladrão. Esse é o grande detalhe. Isso é um bando de ladrão, não tem nada a ver com funk isso aí. Mas isso aí não tem nada a ver com a música.